A CIDADE NO BRASIL Vocês não sabem... Muita gente não sabe. Foi neste teatro, São Pedro de São Paulo, que pela primeira vez eu tinha três semanas de dar biseia. A CIDADE NO BRASIL 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 Era uma grande artista. Era a grande estrela da época. E é por isso que eu me chamo Abigail. E ela que me recebeu. Ela estava aqui com o papai, muito jovem, no começo da carreira para Paulo Ferreira, me trouxe ali no colo com a mamãe e eu entrei aqui. Com três semanas. Eu queria dizer que foi uma noite muito linda. Muito, muito linda. Eu me sinto, assim, bonita. É por ter inspirado, né? Quem teve a ideia de fazer o prêmio de fevereiro? Eu sei que foram umas tantas pessoas muito ligadas, claro, ao nosso teatro, às nossas tábuas, às nossas coxilhas, aos nossos ordimentos, que tiveram a ideia. Essas pessoas que hoje não estão por aqui, que hoje dentro não estão, eu quero agradecer. e dizer que a coisa mais importante que a gente tem que fazer no teatro é obter o que eu acho que eu consegui. Que não é nenhum elogio como dizendo, ah, ela canta direitinho, dança direitinho. Não, não. O mais importante é credibilidade. com tanto tempo em teatro, eu consegui olhar isso. Sabe? A certeza de que eu entro num palco sabendo o que eu vou fazer, gostando do que eu vou fazer, amando todo mundo em torno de mim que colabora comigo. Eu acho que isso é que é fazer teatro. Agradeço hoje estar aqui recebendo um prêmio. É uma coisa completamente nauditana. Um prêmio com o meu próprio nome. Viva! 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 alto quando a gente tem que falar no teatro. E agradecer realmente a todos aqueles que me ajudaram, parabenizar os que ganharam os prêmios hoje, ganharam no ano passado, no outro ano, que vão ganhar futuramente. E dizer a essa parte é muito simpática que eu estava ali na coxia, ouvindo, muito obrigada. E a coisa mais importante da vida é a gente gostar de alguma coisa. E vocês gostam do teatro, né? Quando o teatro, quando o cinema falado, quando o cinema apareceu, dizem que o teatro vai acabar. Aí veio o cinema falado. E agora o teatro vai acabar? O cinema falado, depois o cinema colorido, depois não sei o que, o cinema esculpe, tá? E o teatro está aqui. Por quê? Sabe o quê? O que é simples, é do coração. Ele é a simplicidade da beleza. Então, é por isso que a gente está aqui, nessa simplicidade da beleza. Olha, vizinha! Quer fazer uma pergunta pra mim? Acho que você ia saber. Valeta? Você vai cantar? Canta! 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 Não poderia cantar, mas eu não saí. Vou contar uma coisa. Eu vou dizer um pequeno solilóquio, não é um monólogo, é um solilóquio, um pedaço de um musical que eu fiz, e que eu considero a maior obra dramatúrgica musical. Então, da nossa terra, é a porta d'água. A porta d'água foi escrita por meu falecido marido, Paulo Pontes, e por Chico Guarque de Holanda. Eles pensam que a mara vai, mas nunca volta. Até agora eles estavam comandando meu destino e eu fui. Fui. Fui recuando, recolhendo folhas. Hoje eu sou onda solta e tão forte quanto eles me imaginam fraca. Quando eles virem em definir a correnteza, quero ver se eles resistem na surpresa. Quero saber como que eles reagem à ressaca. Porque eu já lhe dei meu corpo e minha alegria. Eu já estanquei meu sangue quando fervia. Olha a voz que me resta. Olha a veia que solta. Olha a gota que falta Para o desfecho da festa. Por favor, deixa em paz meu coração. Ele é um pote até aqui de mágoa. E qualquer desatenção, faça não. Pode ser a gota d'água. Pode ser a gota d'água. Pode ser a gota d'água. Pode ser a gota a gura. Aplausos Aplausos